E aí galera, tudo tranquilos com vocês? Eu sou o Karikas aqui do canal Joga Easy. Como todo vídeo a gente começa falando que já tem um tempo que a gente não faz vídeo, mas eu acho que essa é uma data importante, galera. Eu peguei esses dias, na verdade ontem, mil horas na Steam do Lost Ark. E esse vídeo é pra gente falar um pouco o que eu consegui no jogo, quais objetivos eu consegui alcançar no jogo com essas mil horas. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, clica embaixo, se inscreve. Eu pretendo começar a trazer mais vídeos pra vocês, as lives estão consumindo bastante tempo, galera. Pra quem não sabe, minha esposa também tá grávida, então tá tudo meio corrido. Mas eu pretendo trazer mais vídeos aqui pro canal, então sempre fique de olho nas nossas lives, belezinha? Então clica embaixo, se inscreve, já deixa o seu like, segura aí que o vídeo tá começando. Bom galera, nessas mil horas da Steam, né, foi um tempo assim que deu pra gente fazer bastante coisa no jogo. Eu consegui otimizar as coisas, as minhas prioridades no game, né, levando em consideração que eu já tinha bastante experiência do Russo, então eu consegui me focar pra fazer bastante coisa nesse tempo. Algumas coisas, obviamente, dependem do RNG, não deu pra fazer, mas no geral, né, pra gente começar a falar sobre isso, né, como que tá o nosso personagem principal, né, o nosso main. O jogo de Wardancer, tá? Nosso roster level tá 121, tá certo? Eu tô rank 3, né, Supreme 3 no PvP. Na verdade, essa semana a gente já vai virar e eu vou conseguir pegar rank 6 aqui, né, Supreme 6. Basicamente os meus engravings, né, eu consegui fechar 4 engravings no 3, né, no meu main. Então tem alguns engravings negativos, mas tá bom. Basicamente ainda não tenho nenhum engraving na level 12, né, não foi minha prioridade por enquanto. As minhas gemas, a maioria delas são 7, tem algumas que eu ainda preciso trocar, né. E os cards, eu não tô com todos os cards possíveis do jogo, ainda falta um pouco, né, por exemplo, pra gente fechar o Lost Windy Cliff, né, vocês podem dar uma olhada aqui, tô longe ainda. Lost Windy Cliff, falta ainda umas 3 cartas mais ou menos, 4, 4 ou 5 cartas. E dessas 4 ou 5 cartas eu ainda tenho alguns decks ainda, alguns pacotes pra abrir ainda, que são referente aos eventos que estavam tendo, né. Então eu consegui, ainda tenho uns pacotinhos ainda pra abrir, mas eu ainda preciso fazer o Run dos Solas e eu não tô a fim de fazer isso agora. Então tá por assim mesmo. O level 57.65, tô quase pegando 58, falta pouco, acho que acredito mais uns 4, 5 dias a gente já deve pegar level 58. As runas do meu personagem, né, os tripods e as runas estão bons, tá. Eu tenho algumas runas que já estão no level 4, né, como vocês podem ver aqui, ó, Light of Justice, alguns tripods que estão no level 4, né. Outros ainda preciso poder, ainda preciso avançar um pouquinho, né, se o Rain Attack ainda tá level 3, preciso colocar no level 4. O Combustion aqui tá no level 4, que é o máximo que daria pra pegar agora. A Last Whisper tá no level 3. As runas eu consegui um trabalho bem bom, tá, galera. Então eu tenho basicamente 4, 1, 2, 3, 4, 5 runas lendárias, tá. Estou com a runa de Bleed, estou com a runa de Conviction e Judgment lendária. Não uso nenhum personagem que esteja usando o Elf agora, até porque eu uso o First Intention, né, da Wardance, então a gente não usa essa runa o Elf. Mas eu já estou com ela. Também estou com a runa Rage, tá. Tem algumas outras runas aqui, né, como a gente tinha comentado, mas basicamente as mais importantes runas lendárias eu tenho no momento, tá. E aí, falando um pouquinho, né, sobre a... Sobre os colecionáveis, né, eu estou com 57, basicamente, 57 além de tokens, né. Tem alguns ainda que eu tenho que entregar, conseguir as principais recompensas que eu queria no momento. Eu corri muito atrás das Masterpieces, Masterpieces que foi um ponto importante para eu conseguir as runas, né, lendárias que eu queria no jogo. Então as Masterpieces foi bem importante. Consegui também alguns pontos de skill, né, que a gente pega com 20, né, e tudo mais. E agora estou avançando para conseguir as próximas metas, né, que é pegar 65 para poder fazer o compasso do lendário, né, que aumenta a velocidade do barco, aumenta também o move speed dentro das ilhas, né. E, obviamente, também futuramente pegar a Masterpiece de 75 corações de ilha, 75 além de tokens, porque, como eu comentei, Masterpiece é um dos colecionáveis que eu investi mais tempo no jogo, até pelas recompensas de ouro e também da runa, tá. Coração gigante, eu estou com tudo completo, está faltando só a Quest. Está faltando só a Quest do último coração. A gente tem que ir no Alaric Palace e eu não fui no Alaric Palace, nem estou com a mínima vontade de ir agora lá. Para quem não sabe, Alaric Palace é a Abissal Dungeon do Tier 2, né, lá do final de Phaeton. Então, eu tenho que ir lá para fazer, mas eu não tive muito tempo ainda, então eu acabei não indo, né. Então, basicamente, eu estou com uns 15 corações, só falta esse aqui, dessa última Quest. As Omni-Stars também estão ok, galera. Basicamente, está faltando a do Moak. Espero que eu consiga pegar essa do Moak antes de sair o World Boss de South Verne, né, na atualização agora de maio. Até porque o World Boss de South Verne, ele vai dropar acessório Helic no meio e-level, né, agora eu já estou acima de 1445. Então, eu não quero ter que continuar fazendo Moak para pegar essa Omni-Stars. A Omni-Stars também da Chaos Line de South Verne eu também não peguei ainda, então todas as outras já estão na conta. Masterpieces, como eu comentei, cara, foi os colecionáveis que eu mais investi tempo no jogo. Então, você pode ver no momento atual, agora eu tenho 45 Masterpieces, que era o que eu queria, né, que era basicamente o que eu queria, né, com 44. Era para pegar a Runa de Judgment. Agora, a próxima meta, né, onde a gente quer chegar agora é com 52 Masterpieces, que seriam todas do jogo, tá. 52 Masterpieces, a gente pega um baú de 20k de Gold. E também, óbvio que esse pack aqui lendário também não é de se jogar fora, tá. Então, a gente está correndo atrás agora para a gente poder fechar essas Masterpieces. Bom, qual que é algo no jogo que eu negligenciei muito e continuo negligenciando. Eu acho um dos conteúdos horizontais do jogo bem chatos de serem feitos. Então, eu basicamente, eu estava correndo atrás dos Mokokos, mas quando eu descobri que eu iria conseguir fechar a quantidade de Masterpieces sem os Mokokos, cara, para poder pegar a Runa, eu basicamente parei um pouco. Então, eu só completei um continente e fui pegando os que eu fui vendo na frente. Mas Mokoko é algo que está bem parado. Ignia Tolkien, eu estou com zero, tá. Mas, basicamente, todos os meus continentes estão em 80%. Eu estou fechando alguns reportes que, na minha opinião, agora são mais importantes para mim. Estou fechando o do Tyring. Fechei, basicamente, como vocês devem ter visto nos colecionáveis, fechei, basicamente, todos os outros reportes que são importantes. Salvaços, fechei Nineveh, fechei a Mari, né? Então, estão todos em 80% parados esperando e South Verne está em 70%, né? Porque aí, no caso, eu abri o vendedor. Com o vendedor, eu peguei a Runa de Judgment ou Conviction Lendária. Então, isso aqui está tudo certo. Assim que eu terminar os reportes que eu estou considerando mais importantes, eu volto nos continentes e vou completando os reportes. Inclusive, estou usando bastante um site chamado Lost Mercantes. Esse site mostra para você quais os vendedores, né? Os mercadores aleatórios estão disponíveis no momento e o que eles estão entregando de item de reportes, tanto o épico quanto o lendário. Então, às vezes, eu tiro uma hora no dia e fico, basicamente, rodando em todos os mercadores, comprando todos os itens para poder entregar para o NPC que eu estou tentando subir o reporte. Então, basicamente, Ignatou quem está zero, mas eu acho que em breve a gente já vai começar a subir eles, né? A minha meta é a gente começar a subir e fechar pelo menos 8 para a gente pegar o ponto de skill, né? Greater Skill Point, tá? O World Tree Leaves, né? Que é o de coleta, tá avançadinho. Avançadinho, assim, no limite, né? Eu tenho algumas coletas. Como vocês estão vendo aqui, que está level 30. Escavação e Hunting, então, level 30. Pishing está 21, Mining está 18, Logging e Foraging, né? Estão levels baixos, eu ainda não upei eles, tá? Mas, eu upei, basicamente, o que eu precisava para poder pegar a Master Piece. Como eu tinha dito, Master Piece é uma parte importante do jogo que eu corri bem atrás, tá? Então, eu peguei só os pontos que eu precisava para fechar a Master Piece. Se about, eu também negligenciei bastante, cara. Eu estou, inclusive, com algumas paradas no meu inventário, eu preciso lá entregar. Não fiz muita coisa em relação a se about, porém, se eu entregasse que eu tenho, eu pego mais esse baúzinho de silver, tá? Como você precisava de 30 para poder fechar a Master Piece, eu achei que estava muito longe e fiz outras coisas para poder fechar as Master Piece que eu achava mais importantes no momento, tá? Então, essa aqui é a nossa parte de colecionável, né? O que eu fiz até agora no jogo, né? Quais foram os progressos em relação aos colecionáveis que aparecem no conteúdo horizontal do game. Eu não tinha comentado antes, né, galera, mas eu estou 1460 de level, tá? A minha arma está no 20. Muita gente pergunta quanto de dinheiro que eu gastei no jogo. Eu tenho o pacote de fundador, tá? Tenho o Arquipass, o pacote de fundador que eu tenho é o gold, tá? É o ouro, tá? Não é o mais caro. Eu peguei o ouro porque eu não achava que valia a pena. Eu investi 500 reais no jogo, tá? Então, eu peguei o pacote de ouro mesmo. Tenho o Arquipass, o pago, o que a gente chamou de ouroia seca, né? O mais simples, o pago, o pago mais simples, né? Não estou com o Super Premium pelas skins. Inclusive, ele já está até fechado. Quando o jogo lançou, eles liberaram o pacote, um Starter Pack. Eu recebi de presente de um viewer o Starter Pack também. Então, se você for perguntar para mim quanto de dinheiro eu tenho investido nesse jogo aqui, independente se foi eu que comprei ou recebi de presente, deve ter em torno de 700 reais, tá? Muita gente chega e fala, ah, mas eu sou free to play e eu só comprei o pacote fundador. Eu não tenho muito essa lógica, tá, galera? Eu acho que a partir do momento que você gastou qualquer coisa no jogo, você não é free to play mais. Mas se a sua pergunta é se eu troquei dinheiro real por gold para poder comprar material, não, eu nunca fiz isso, até porque eu acho isso muita burrice. O valor das coisas do Watch Ark flutua muito. Então, você fazer isso hoje no jogo, amanhã você pode ter gastos rios de dinheiro e coisas que não vai valer nada daqui a um tempo. Então, na minha opinião, não vale a pena fazer esse tipo de investimento no jogo. Mas o Ark Pass é um ponto que eu acho que vale muito, por isso, inclusive, que eu comprei o Ark Pass. Mas eu não me consideraria um jogador free to play na atual situação, porque eu já gastei dinheiro no jogo. Mas eu sou um baleia, como o pessoal chama, aquela galera que gasta dinheiro para poder comprar material, não longe disso, tá ligado? Como eu comentei, eu acho um meio muito burro de você investir no game. Mas também, free to play, eu diria para você que eu não sou, já que eu já gastei algum dinheiro no jogo, inclusive com skins e por aí vai. O pessoal pergunta também bastante quantos outs eu tenho, né? Pô, caricas, quantos outs você joga no momento? Cara, eu tenho um, dois, três, três outs no 1340, o meu main no 1460, três outs no 1340. Todos eles estão com engravings legais, de um a dois engravings no 3, tá? Então, não tem runas nem nada, porque basicamente isso eu passo tudo para o main, mas eles estão com os engravings legais para fazer o conteúdo que eles são dispostos a fazerem, que é de 1340, né? Tem um out no tier 3 que chegou há pouco tempo, na verdade, esse out, inclusive eu usei o Express Mission nele, ele tá 1325, e tem a minha Gleyber aqui que tá no 1063 ainda presa no tier 2. Então, não, não tenho 10, 12, 13 personagens, até porque, para quem não sabe, você só recebe gold dos conteúdos semanais do Lost Ark em seis personagens no máximo. Então, os outros personagens que você tem, além dos seis, só servem para você afunilar material para o teu main. Até porque vender material no Lost Ark é algo que, eventualmente, não vai te dar mais tanto dinheiro, como ele já deu um dia, né? A tendência é os materiais sempre irem desvalorizando, até porque mais pessoas chegam para fazer aquele conteúdo, mais pessoas têm mais personagens, então ele acaba desvalorizando até sair um material novo. Então, se você quer um número de outs legal para você ter, cara, tem até seis personagens no máximo, né? Um main e cinco outs. E aí você vai conseguir tirar a quantidade de gold legal nos conteúdos semanais, né? Abyss, Raid, né? Abyss Raid, futuramente. Abyss Dungeon, Legion Raid e por aí vai. Então, esses são os meus personagens, o meu holster aqui no jogo. Inclusive, né? O meu holster level, ele agora... Eu estou 121, tá? Tem gente que está de holster level bem maior, quem tem mais personagens, eventualmente, vai pegar um holster level maior. Como eu só estou com seis personagens, às vezes eu junto bônus, né? Nesses outs para poder fazer... Para poder dar... Para poder fazer um dia, né? O conteúdo que eu deixei de fazer dois, três dias. Então, eu acabo não pegando tanto XP de holster. Mas eu estou level 121 de holster. Outra dúvida também o pessoal tem sobre quantas falhas, né? Deixa eu abrir aqui. Quantas falhas, cara, que você tem no momento agora? Levando em consideração os personagens que você tem. Para quem também não sabe como que vê isso aqui no jogo, Você vem em character, desce aqui embaixo em itens. E aí você vai procurar um ativo chamado strategic failure. Vamos descer aqui até a gente achar. Tá ele aqui, ó. Eu estou com 461 falhas, tá? Atualmente. Boa parte delas foi no meu main. Boa parte delas foi em torno do início do T3 e perto do 1370. Depois que eu peguei 1370, cara, eu comecei a falhar bem menos. Até porque eu troquei de equipamento. Comecei a subir o level. Quando eu peguei 1415 para frente, falhei bem pouco, tá? Dei muita sorte também em relação a isso. Então a quantidade de falhas foram alguns itens só Que eu peguei 100% de pitch, né? De artisan. E a maioria deles eu acabei subindo com 10 cliques, mais ou menos, tá? Então foi uma progressão, tipo, bem boa. Bem melhor, inclusive, até do que eu tive lá no russo. Levando em consideração que também esse nosso servidor, A gente recebeu muito mais conteúdos, né? Conteúdos que eu digo eventos, né? Teve muito mais material dado para os jogadores Do que teve, por exemplo, para mim no servidor russo Na mesma época que eu joguei, tá? Então eu acabei progredindo realmente mais nesse server. Mais no sentido do mesmo período, né? Até porque no servidor russo eu já estava mais de 1500 de level. Então nesse servidor aqui, nesse mesmo período, Eu acabei progredindo mais do que no servidor russo, tá? Então essa aqui foi uma quantidade de falhas que eu tenho atualmente no jogo. 461. Inclusive você pega um título chamado Rush Quando você pega 500 falhas. Uma outra parte do conteúdo horizontal Que eu acho interessante a gente comentar É sobre as reputações, né? Quantas reputações eu já fechei basicamente no jogo. Então eu tô com 5 páginas de reputação completa. Fiquei muito nas reputações que me dariam alguma coisa específica Como poção de virtude, né? Atualmente as minhas virtudes no jogo aqui São essas de cada, meu bem. Todas elas acima de 350. Então não tem nenhum raporte no jogo que eu não possa ter fechado. Inclusive, né? Eu vou mostrar pra vocês os raportes daqui a pouquinho. Mas eu tenho 5 páginas de reputação completa. Inclusive dentro dessas páginas de reputação também Estão as reputações que davam mais serviço. Comecei a negligenciar um pouco esse conteúdo agora. Então eu tava subindo os outs, né? Completando algumas coisas e eu acabei não fazendo tanto isso daqui. Tava focando também bastante no PVP Pra poder subir o ranking. Então todo o tempo que eu tinha livre Basicamente eu tava fazendo o PVP. E essas reputações aqui também me deram bastante coisa, né? Então eu tô com 5 páginas de reputação completa. Com certeza tem gente com muito mais. Mas essas reputações aqui foram necessárias Pra chegar onde eu cheguei agora. Outra coisa também importante são os raportes, né? Os meus raportes agora no jogo no momento Eu tenho alguns raportes que foram um pouco demorados Mas eu completei, né? O da Mario, como eu tinha dito Eternet Islet, Soul A Runa de Judgment Inclusive nem tô usando ela mais agora Mas eu peguei a Runa de Judgment na época Nindeve também, tá completa Basicamente tem algumas outras, né? De Tricks, no caso da Beatrice Eu só fechei ela pra poder pegar o coração gigante Ainda não fechei as outras duas É, South Verne eu tô com muita falta só adotar Na South Verne eu tô com tudo completo Eu precisei fazer isso pra poder abrir o Mercador E tem algumas outras reputações também que tão completas No caso da Sasha, também ela tá completa E são essas que eu foquei mais, né? Atualmente Como eu tinha dito, eu tava focando em reputações Que eu precisava pra algo específico O Tyring, eu preciso dessa carta Pra poder continuar trabalhando no meu deck Do Lost Wind Cliff Então, tamo quase pegando Acho que mais uns dois dias Eu pego o Trusted com o Tyring E aí eu pego essa carta E aí provavelmente depois dele Eu vou começar a voltar nos outros continentes E vou começar a fechar as reputações Para poder pegar 100% nos continentes Como eu tinha dito Alguns continentes eu tô com o raporte pela metade Alguns outros eu nem comecei a fazer E aí depois do Tyring é o que eu vou fazer Eu foquei em coisas específicas que eu queria antes Pra depois ir aparando as arestas E completar esses outros detalhes do jogo Bom, pessoal, acho que é isso Acho que deu pra, né? Meio que passar um pouco pra vocês, né? Do que que eu consegui no jogo Nesses últimos tempos Se alguém tiver alguma dúvida Sobre algo a mais Que eu não comentei no vídeo Cara, escreve aqui nos comentários, beleza? Que eu vou ter o prazer De responder e trocar uma ideia com vocês E também Cheguem nas lives, galera E podem perguntar o que for necessário Cara, que a gente tá aí Pra tirar as dúvidas Belezinha? Eu sou o Caricas, galera E a gente se vê no próximo vídeo Ou na próxima live Um grande abraço pra vocês Até mais E a gente se vê no próximo vídeo